E para o comentarista Luiz Carlos Prates, o CONTRAN deveria ser mais rigoroso antes de fazer as regras que depois é obrigado a modificá-las. Se eu decidir uma coisa hoje, outra amanhã, diferente, depois de amanhã tomo outra decisão, mais adiante eu volto atrás. O que é que vocês vão pensar? Que eu sou um irresponsável, um apressado, um impetuoso, um sujeito sem crédito, um pífio. Hum, o CONTRAN faz isso, volta e meia. Agora, nos últimos dias, todos nós, de certo modo, perdemos o sono com aquela história de temos que fazer um curso especial para renovar a carteira de motorista. Pô, mas eu ando há séculos pelas estradas. Poxa, me cuido. Ah, teria que fazer o curso. Será que o doutorzinho, aquele todo metido, ia fazer o curso? Claro que não. Ia receber a renovação da carteira em casa. Bom, fora disso, o CONTRAN voltou atrás. Porque seria dispendioso, seria algo, olha, burocrático para nos complicar a vida. Já houve a história do kit dos primeiros socorros, lembram? Muita gente comprou daquele kit, não servia para nada. Num primeiro socorro, quem se valesse no kit, coitado. Veio a história dos extintores, este modelo serve, este não serve, nenhum modelo interessa, pode andar sem extintor. Enfim, nós precisamos de instituições a nos representar com crédito, com os pés no chão. Decisão tomada e assinada é aquilo, porque foi muito bem pensada. Caso contrário, vamos continuar neste Brasil de hoje é uma coisa, é amanhã. Amanhã eu não tenho certeza, meu Deus do céu. E em relação à eleição que vem por aí, hoje nós estamos nesta indecisão absoluta. E depois da eleição, vai piorar. E depois da eleição.